E Gilberto, na sua empresa hoje, como a Carol falou, você faz, além dessa questão de tráfego, também performance. Então, quais são as metas que você analisa dentro dessas empresas que estão diretamente ligadas, relacionadas à performance? E como é que você faz isso? Legal. Primeiro de tudo, eu separo o processo em duas etapas. Eu tenho a parte de tráfego e a parte comercial, tá? Primeiro de tudo, eu tenho que entender o produto, tá? Eu vou colocar aqui algo hipotético, mas primeiro de tudo, eu tenho que entender o produto, porque cada produto tem um processo comercial. Por exemplo, se eu vou vender um lápis, é um processo. Se eu vou vender uma mentoria, é outro. Se eu vou vender uma franquia, é outro, tá? Então, cada situação, se for vender um imóvel, também é outro. Então, como que eu separo? Primeiro, dentro do tráfego, eu procuro compreender, sempre entendo o seguinte, até para quem está assistindo. Independente da estratégia que você faz, você sempre tem que entender o passo a passo dela. Então, primeiro, a pessoa vê o anúncio, depois ela clica, depois, se tiver uma página na sequência, vai abrir uma página. Depois da página, ela vai se inscrever ou não se inscrever, aí você precisa compreender realmente o funil que você está fazendo, né? Realmente colocar ali no passo a passo. Mas, uma técnica muito utilizada ali, que funcionou muito para mim no começo, é a campanha direto para o WhatsApp. Então, você vai olhar o quê? Visualização, clique. Aqui, depois do clique, a gente tem CPC e CTR, tá? Galera, até uma dica aqui, tá? Não fiquem olhando muito para as métricas. No começo, eu olhava para as métricas e eu falava, nossa, mas o que eu tenho que fazer com essas métricas? O que interessa para mim? Então, você tem que olhar o seguinte. Bom, meu anúncio está aparecendo, legal. Meu CTR, pô, é fácil, bate no Google. CTR bom para meta. Vai variar de, vamos colocar aqui, de 1% a 2% ali. Costuma trazer bons resultados, não é padrão, tá? Tem produto que vai ter zero make-vend e tem produto que você vai fazer 3, 4, com muita dificuldade, vai fazer. E no Google também tem os seus critérios. Mas, basicamente, olha ali, está imprimido o meu anúncio, estou tendo bastante clique, vamos dizer assim. Está chegando as pessoas lá dentro do meu WhatsApp. O que eu preciso me atentar é medir esse processo. Então, o que eu olho primeiro dentro do WhatsApp? Eu vou colocar até métricas aqui, acho que para ficar mais legal. Então, estou fazendo lá, tem uma campanha de WhatsApp. Então, olhei a impressão, olhei, depois da impressão eu tenho o CPM. CPM eu não olho muito, não é uma coisa que é muito partido para mim. Óbvio que o analista estiver muito alto, eu já fico meio receoso, mas eu deixo gastar. E aí eu olho a quantidade de cliques, olho o CTR. O CTR está ali de meio para cima, já fica atrativo, mas eu sempre busco testar criativo. Eu nunca fico com uma campanha só. Então, tem o criativo, ele está gerando clique, beleza. Da quantidade de pessoas que clicou para a quantidade de pessoas que chega dentro do meu WhatsApp, não pode ser menor do que 65%. E existe essa perca. Para quem está assistindo e já está aí trabalhando com isso, percebe que pô, mas aqui na minha campanha mostra X, lá dentro tem Y. É natural que isso aconteça. Só que se essa diferença for 50%, você pode ter um problema. Às vezes o teu criativo não está passando a mensagem correta. E aí você vai ter a maior vantagem de você analisar as métricas que você entende onde está o gargalo. Então, nesse caso, eu estou vendo que tem muita gente clicando. O CTR está bom, por exemplo. Mas a pessoa não chega no WhatsApp, é porque o meu criativo não deixou claro a missão que eu estou tentando passar. Às vezes eu chamei a atenção. A pessoa olhou e falou, nossa, que legal. Só que quando ela clicou, me levou para o WhatsApp. Para o WhatsApp, não era o que eu esperava. Então, daí a pessoa desanima e fecha a janela. E ela fechou a janela, você tem a métrica ali de mensagem no WhatsApp, mas a pessoa não chegou lá. Ah, é verdade. E aí você troca o criativo. Então, assim, isso é uma das questões. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto